Tá com a pele acneica, ressecada ou oleosa e está sem grana pra poder gastar com produtos? Vídeo de hoje é uma resenha de um produtinho assim, bem barato, bem benéfico e que vai render horrores. E aí gente, tudo bom? Vídeo de hoje é uma resenha desta máscara facial da Avon. É um produtinho bem baratinho e bem benéfico e que vai te ajudar muito no cuidado com a pele. Se você quer saber mais, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, se você já olhou alguma vez o catálogo da Avon ou se você já entrou no site, provavelmente você já deve ter visto essa máscara negra. É um produtinho mais antigo, a Avon já tem algum tempo esse produto. E eu resolvi comprar e testar pra contar pra vocês. A minha pele é uma pele mista, ela é oleosa na zona T e mais ressecada nessas áreas aqui. Às vezes até a zona T costuma ressecar, principalmente nessa época de outono, inverno, costuma dar uma ressecada aqui. E aí ela é uma pele que tem os poros mais abertos, junta muito cravinho, principalmente na área do nariz. E eu testei, já tem alguns meses que eu venho testando. Pra começar, ela é uma máscara de controle de brilho e poros com minerais. É uma máscara negra facial. O que a marca diz? Restaure e energize a pele com a máscara negra facial com minerais. Formulada com uma mistura de argilas minerais, atrai e remove a oleosidade dos poros obstruídos, agindo como imã. Ajuda a purificar a pele, deixando-a profundamente limpa, renovada e matificada. Aqui fala que é uma máscara para peles oleosas, mas eu gosto de usar, mesmo quando a minha pele tá mais ressecada, porque eu sinto que ela dá uma hidratada na pele, deixa a pele bem suave, com um toque seco, mas sem ser ressecado. Você sente a pele sequinha, mas não sente que tá aquela pele puxando de tão ressecada. É uma pele hidratada e sequinha. Essa máscara, ela tem extratos de amameles e eucalipto. A embalagem dela é bem fácil de utilizar, ó. O buraquinho aqui não sai tanto produto, então não tem desperdício de produto, porque ela também é mais denso, então você tem que ir apertando pra ela sair. É um gelzinho, vocês vão ver na hora que eu tô passando. É um gelzinho bem fácil de passar, então por mais que seja argila, ela não vai esfarelar no seu rosto, igual se você fosse usar uma argila com água. Por ter esse gel, ela é fácil de passar e fácil de remover. É uma máscara que você passa uma camada bem fina e deixa de 10 a 15 minutos, até ela ficar na cor cinza claro. Na hora que ela começa a secar, realmente começa a dar uma repuxada, ela vai endurecendo, mas nada que incomode. E aí depois você remove com água morna ou água fria mesmo. Eu costumo remover com água fria e sinto o mesmo efeito. Eu senti efeito desde a primeira vez que eu apliquei essa máscara. Senti que a pele ficou bem macia, bem suave e como eu disse, com um toque seco, mas nada ressecado, mas sim hidratada, bem hidratada mesmo. E ela é uma máscara de tratamento, então você tem que ir passando, você pode passar de duas a três vezes por semana, de acordo com o que sua pele precisa. Eu venho passando duas vezes na semana e sinto um grande efeito, sinto um controle da oleosidade. Até mesmo na hora de aplicar a maquiagem, eu sinto que é mais fácil, a base ela adere mais à pele, já que a pele tá hidratada. Então é muito benéfico. E o melhor, é baratinha, gente. Na época eu paguei, se não me engano, R$16,00. Agora eu tava pesquisando, ela tá R$20,00, mas ainda assim, vale muito a pena. Na verdade tá R$19,90, então vale muito a pena comprar ela. Você encontra nos catálogos, né, de revista da Avon ou no site. Eu comprei pelo site, junto com outras coisas também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem aí com seus amigos que tá precisando de um cuidado com a pele e tá sem grana. Recomenda lá esse produtinho que vai valer a pena. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.